Agora vocês vão ver o encontro do Marcos Rocha com o garoto Iago. Quando histórias como as deles se cruzam, se conectam, a gente só agradece. Dá uma olhada. Por trás dos óculos, a timidez de quem tá aprendendo a sorrir de novo. Agora eu saio de casa, eu interajo mais com meus amigos, ficava muito tímido, ficava muito mais na minha. Às vezes eu colocava até um capuz, um óculos escuro, só porque o meu olho não aparecia, por causa que era meio ficar fora, aí as pessoas estranhavam. Uma brincadeira de criança fez com que Iago perdesse a visão parcial pra sempre. Quando tinha apenas três anos, um coleguinha jogou um punhado de areia em direção ao rosto dele e um pequeno caco de vidro acabou perfurando o olho esquerdo de Iago. Com isso, foram quase dez anos entre transplantes e cirurgias. No fim do ano passado, já ficou sabendo que ele perdeu a visão definitivamente. Pra gente foi um baque. A gente fez uma campanha na internet e pra adquirir recurso pra gente, né? Já não tinha mais recurso. Ele precisava retirar o olho e colocar uma prótese pra ajudar na autoestima. A história de Iago chegou até o Marcos Rocha, do Palmeiras, que se dispôs a ajudar. E agora, seis meses depois da cirurgia, eles se encontraram pela primeira vez. Joia? O que você dá? Bem. Joia? Joia. Bem? Tudo bem? O que é isso? Ajudar do meu filho. Agora tá tudo bem, né? Graças a Deus. Obrigada. Você não sabe que você levantou a mão de cima dele. Eu fico feliz por isso. Meu filho não tinha a mão de cima. Meu filho não tinha a mão de cima. O meu filho não tinha a mão de cima. O meu filho não tinha a mão de cima. Hoje ele me enfina. Porque você ajudou ele. Amém. Graças a Deus, tá tudo bem agora. Eu gostei de chorar, né? Porque você não sabe como hoje eu sou feliz. Todos os dias eu choro e toda noite eu peço pra Deus te dar muita saúde. Ah, isso. Obrigado, meu filho. É isso, cara. Valeu. Valeu. A gente fica feliz por poder ter ajudado, né? Tá bonitão, agora tá podendo sair de casa. Dez anos que ele saiu de casa, ficou vergonha do olhinho dele. Como é que você se sentiu? Que um craque do Palmeiras ia te ajudar assim? De repente, meio vergonhoso. Gosta que eu seria meio... Não sei muito explicar mais. Eu senti muita vergonha de mim. Vergonha por quê? Ah, de conhecer um famoso. É verdade. Você tava tímido, é isso? Mas agora não tá mais. Agora tá não. Me sentiu um pouco por ele? Ainda tô. Hoje, Iago leva a vida como qualquer garoto da idade dele. Eu entrei no quarto e vi ele se olhando no espelho. Aí eu corri pra rua num cantinho e fiquei chorando. Aí meu vizinho falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, porque voltou a autoestima do meu filho. Feliz, emocionado, porque eu comecei de baixo também, né? Então, tem toda uma história, todo um trabalho que foi desenvolvido pra chegar a um alto nível, eu chegar ao Palmeiras, ser campeão. E a melhor forma que a gente pode retribuir todo o carinho do nosso torcedor, do Palmeiras, é ajudar pessoas que necessitam. E um ato de solidariedade, um ato de amor, de carinho, trazer o sorriso dos pais novamente, acho que não tem preço pra gente. Tá, meu amigão? Mais do que ajuda financeira, né, Caim? O carinho, a emoção do Marcos Rocha, isso vale muito mais, né? Não é só craque do Palmeiras, é craque da vida. O que ele fez por essa família é pra sempre, ó. Você tem nossa eterna admiração por gestos pequenos que impactam de uma maneira tão grande a vida das pessoas, Rocha. Demais, Marcos Rocha!